Defenda o SUS. É, vai defendendo o SUS pra você ver onde é que você chega. Olha o absurdo desse caso que aconteceu em Brasília. Essa notícia foi sugerida por Carlos. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo pra vocês. Saúde é coisa importante demais pra deixar na mão de político. É um absurdo essa noção de saúde pública. Isso não existe. O governo não te garante nada. Você paga já uma fortuna pro governo, supostamente, pra ter um SUS, pra ter saúde pública. E no final, você tem uma loteria, que na hora que você precisar, você tem que dar sorte de conseguir ser atendido. Olha o caso desse garoto lá em Brasília. O cara chamado Lucas Amorim, ele caiu de uma escada no centro de Brasília quando fugia de um assalto. Fraturou o fêmur e o ombro. E um rapaz de 23 anos, ele estava correndo pra fugir do assalto, quebrou o fêmur e o ombro. E daí foi, lógico, socorrido pelo SUS. Ah, vivo o SUS, ok. Foi lá pro hospital de base do SUS. Só que chegou lá o que aconteceu. Tem uma fila de 84 pessoas à espera de procedimentos ortopédicos. Ele entrou na fila. E ele já estava há 15 dias na fila. E aí os familiares começaram a ficar apavorados. Por quê? Porque o fêmur dele já estava começando a cicatrizar torto, quebrado. Isso acontece realmente, você sabe. O nosso corpo regenera o osso. Só que se você não faz a coisa corretamente, ele regenera do jeito que dá. Vai ficar a coisa torta ali no lugar. Ele precisava de uma cirurgia pra justamente colocar o fêmur alinhado novamente pra ele poder ficar normal, voltar uma vida normal, rapaz jovem, a vida inteira pela frente. Aí, ou seja, aí cadê o SUS? E aí? Cadê? Ah, não tem. Tem fila. 84 pessoas na fila. Tem que esperar. Olha, eu passei isso com um familiar meu durante muito tempo com questão de câncer. Ah, não, tem que fazer a tua cirurgia, é urgente, não sei o que lá. Ah, mas tem fila, tem que esperar na fila. Daqui a cinco meses vai fazer a cirurgia. Caramba, daqui a cinco meses a pessoa tá morta, pô, já tá com um problema. É uma coisa absurda esse negócio, essa ideia, essa concepção que deixa alguma coisa na mão de político ladrão vai tornar essa coisa melhor. Ai, mas o pobre, sem o pobre não vai ter como pagar plano de saúde. Meu amigo, e o pobre vai ter saúde com o SUS agora? Você acha que o SUS funciona pra pobre? Não funciona, olha o que aconteceu. Aí o cara tava lá, tava perdendo a perna dele, cheio de problema. Aí o que a família fez? Vendeu a casa que eles tinham e bancou a cirurgia dele num hospital particular. Tá aí, resolvido o problema, o rapaz já tá bem agora, já tá recuperando da cirurgia, vai dar tudo certo com ele. E aí? E cadê os políticos? Cadê os diretores lá do SUS? Vão responder por alguma coisa? Não vão, lógico que não. O SUS não é nada. O SUS não garante saúde pra ninguém. O SUS não serve pra bosta nenhuma. No final das contas, sabe pra que serve o SUS? O SUS serve pra enriquecer gente que faz licitação do SUS. É isso que é o SUS. O SUS é uma máquina de produzir licitações gostosas, cheirosas, perfumadas, que o pessoal político de Brasília ama essas licitações. É uma coisa de louco. É isso que é. O SUS é uma máquina de fazer licitação. E mais nada. Se der, se sobrar alguma coisa lá no final, eles até atendem um Zé Mané qualquer que chegou lá. Se você der sorte, pode ser que você seja atendido no SUS. Pode ser. Não tô dizendo que não aconteça, não. De vez em quando aparecem uns caras aqui comentando quando eu falo do SUS. Ah, não. Mas eu fui no SUS e fui bem atendido. Meu amigo, tu devia ter jogado na loteria. Se tu tivesse jogado na loteria nesse dia, tu tinha ganho. Tu tava milionário, cara. Ao invés disso, tu desperdiçou sua sorte no SUS. Porque é isso que é o SUS. É uma loteria. Tu chega lá, tu vai ser atendido, não vai? Vai sobreviver, não vai? Não sei. Ou seja, é o que eu falo. Não existe isso de sistema público de saúde. Imagina. Um troço que não funciona na Inglaterra, não funciona na Suécia, não funciona na Noruega, não funciona... Cara, na Noruega, que todo o dinheiro do petróleo que eles tiram, eles colocam no plano de saúde deles. E ainda assim, é uma bosta. Você acha que ia funcionar no Brasil? Não tem como, cara. Isso é uma porcaria. Isso é só propaganda socialista pra quê? Pra botar mais controle na mão do governo, o governo ter mais licitação... Hum, cada licitação maneira que tem no SUS, cara. O pessoal chega a ficar excitado, cara, com o pau duro quando houve as licitações lá do SUS. Você acha que ia funcionar aqui no Brasil? É só pra isso que serve o SUS. Botar qualquer coisa na mão de político é transformar aquela coisa numa monstruosidade, numa deformidade que passa a atender exclusivamente interesses políticos. O SUS não serve pra nada. A única saúde que você tem é aquela que você paga na hora por ela. Ou um plano de saúde particular seu. Por quê? Porque num plano de saúde particular seu, se você chega aqui e fica esperando 15 dias, você bota um processo nos caras e tira dinheiro deles até o talo. Eles têm que dar um jeito no seu problema. Você tá pagando o plano de saúde, não tem erro. Saúde pública, SUS, não serve pra nada. É uma ilusão. É um absurdo completo. É o que eu falo sempre. Saúde é um negócio importante demais pra estar na mão de político. Esquece esse troço. Não pode ter saúde pública. Tem que ser privada. Se quiser fazer um sistema de voucher, menos mal. Isso é uma coisa possível. É como existe lá na Coreia do Sul, por exemplo. O governo faz um sistema de voucher. O pessoal que não tem grana, que é mais pobre, ganha um plano de saúde particular. O plano de saúde é particular. Só que o governo é que paga pra você o plano de saúde particular. E aí você tem a saúde particular. É tudo particular lá na Coreia do Sul. Não tem um médico do SUS, um médico funcionário público. Não tem isso. É tudo particular. O que o governo faz é pagar o voucher pra pessoa mais pobre. Tem em outros lugares do mundo sistemas assim também. Nos lugares em que o governo adota a postura do SUS, como por exemplo na Inglaterra, é uma bosta o NHS. Lógico, é melhor do que aqui. Por quê? Porque a Inglaterra tem mais dinheiro que o Brasil. Então lá eles estão um pouquinho melhor do que a gente. Da mesma coisa, se você olhar lá na Suécia, na Noruega, para os padrões brasileiros, parece uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque lá eles têm mais dinheiro que a gente. No final dá pra ver essa diferença nisso daí. Mas, na prática, o próprio povo da região não gosta do sistema de saúde. Porque sabe que não funciona. Sabe que na hora que precisa, não consegue. Por quê? Porque ele não é o cliente. Essa é toda a distinção. Você só é o cliente de alguma coisa quando você dá o dinheiro na mão daquela coisa. Quando é você que tá pagando. Você é o político que tá pagando pra você. E detalhe, lembra? Você não tá pagando diretamente o SUS, mas você tá pagando via impostos. O caso desse rapaz aqui é isso. O rapaz, você acha que a família dele não pagou o SUS? Pagou. Lógico que pagou. Já tinha pagado três vezes essa cirurgia dele pelo SUS através de impostos. E quando precisou, não tem. Essa é a tragédia. Você dá o dinheiro pro político, o político pega o seu dinheiro, gasta na licitação maravilhosa dele lá. E pronto. E quando você precisa da coisa, você não tem. Se você dá direto o dinheiro para o hospital, para o médico, você tem a garantia de que você vai ser bem atendido. Porque você é o cliente. É você que tá dando o dinheiro ali naquela hora. Se o médico fizer uma besteira, você processa as calças dele. Não tem essa não. Então, esse é o problema da coisa. Não existe nenhuma alternativa melhor do que saúde privada. Saúde pública sempre vai ficar na mão de político. Sempre vai ser pior. É uma tragédia isso daí. Que bom que a família dele tinha uma casa que eles podiam vender e conseguir pagar a cirurgia do filho. Senão, sairia muito pior. Iam ficar com um garoto com um problema na perna que depois não tem como resolver. Que aí depois já era. Cara, me dá uma raiva esse negócio. Tem que privatizar o SUS já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.